Música Oi gente, bem vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa do blog modemods.com E no vídeo de hoje nós temos um vídeo especial dia das mães Pra quem deixou pra última hora aquele presentinho E nada melhor do que a gente mesmo fabricar o nosso presente pra nossa mãe, não é verdade? Então esse é o primeiro vídeo, o primeiro projeto de crochê aqui do canal Espero muito que vocês gostem É algo muito simples, muito fácil, qualquer iniciante pode fazer, tá? Vou usar aqui fio barroco, neutro, mas você pode escolher a cor que você quiser E também o fio Anne Vamos fazer essa gola muito fácil e rápida Pode ver aí a diferença tanto na textura quanto na espessura do fio Então eu escolhi esse fio Anne que é mais coloridinho pra dar um toque de cor A minha agulha é essa baratinha que eu comprei na revista da Avon Mas em qualquer armarinho você compra uma, tá? Se você não tiver E é o número 7 porque o fio é bem grossinho Vou começar dando um nozinho ali pra poder prender a linha E vou fazer 80 correntinhas Você pode fazer um tamanho padrão, tá? Fiz 80 trancinhas, tá? Quem nunca fez uma trancinha de crochê? Duvido Então a gente vai fazendo aí um montão de trancinhas E vai ficar dessa forma assim Ah, e eu tô fazendo os dois fios de uma vez só Justamente pra ficar assim, olha Entrelaçado, bonitinho Ficou assim, olha Como o fio Anne, ele é coloridinho Então ficou bem bonitinho porque são várias cores Viu que eu coloquei a correntinha toda de um lado só Pra ela não ficar torcida, né? E lá no primeiro pontinho eu vou enfiar a minha agulha E vou puxar com um ponto baixíssimo Pra poder fechar ali o meu círculo É só laçar e puxar por dentro das duas argolinhas Agora a gente vai fazer um meio ponto alto Aqui tá a pontinha da linha Que a gente começou lá as correntinhas Eu vou prender junto com todas as trancinhas ali E pra trás ali tá os meus dois fios do novelo O que a gente vai fazer? Vou fazer um meio ponto alto, tá gente? Olha, não tem nenhum tutorial de crochê aqui no canal Então dá uma pesquisada aí o que é meio ponto alto que você vai achar Mas eu vou explicar aqui rapidinho, ó Lacei o meu fio E na minha primeira trancinha eu vou enfiar a minha agulha e puxar Vou ficar com três laçadinhas, olha só Três, tá vendo? Com os dois fios cada uma Aí eu vou laçar de novo e vou passar por dentro de tudo Viu só? É bem fácil É um meio ponto alto Então eu laço o meu fio Vou no meu pontinho da trancinha Enfio a agulha e puxo o fio de novo Fiquei com três laçadas Vou laçar de novo e puxar por dentro das três argolinhas Tá? E eu vou fazer isso em cada pontinho ali da minha trancinha Se eu fiz oitenta correntinhas, né? Oitenta trancinhas Eu vou fazer oitenta meio ponto alto Vai ficar assim, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo Até chegar lá no final e eu volto pra mostrar pra vocês Como a gente vai finalizar essa primeira carreira Cheguei aqui no meu último ponto Vou fazer novamente esse mesmo processo Do meio ponto alto Ó, puxei Cheguei aqui no meu primeiro pontinho Lá de onde a gente começou Vou enfiar a minha agulha E puxar um ponto baixíssimo Eu puxo e passo por dentro de uma vez só Quando eu faço isso Eu encerro a minha primeira carreira ali no mesmo nível Tudo certinho, olha Tenho a minha primeira carreira pronta Agora a gente vai fazer a segunda carreira Pra isso eu vou subir duas correntinhas ali, ó Duas trancinhas, igual no início E vou novamente fazer o nosso meio ponto alto Só que, tá vendo aqui esse primeiro ponto da trancinha? Eu não vou enfiar no buraquinho assim, ó Eu vou pegar só na voltinha de trás, ó Não vou fazer isso daqui como normalmente a gente faz Vou pegar só nessa bandinha aqui de trás, ó Enfiei só na laçadinha de trás Puxo o fio Aí eu vou ficar com as minhas três argolinhas Laço de novo e puxo Vou fazer o meio ponto alto em cada pontinho dessa... Ai meu Deus Dessas trancinhas aí da primeira carreira Tá bom? E aí a gente vai fazer isso sempre pegando só na laçadinha de trás Fui fazendo ali em toda a minha carreirinha Ó, cheguei naquelas duas trancinhas que a gente fez, né? Nas duas laçadinhas pra subir a segunda carreira Contei um, dois E faço um ponto baixíssimo pra poder fechar essa carreira Subo uma, duas correntinhas E vou fazer novamente a minha terceira carreira da mesma forma Lacei o fio Peguei na correntinha de trás do pontinho da base anterior Puxei de novo por dentro de tudo E aí eu vou fazer a terceira carreira, a quarta carreira, a quinta carreira E vou fazer 20 carreiras E você pode fazer quantas carreiras você quiser Esse efeito aqui relevo que dá quando a gente pega na laçada de trás, tá vendo? E aí você vai fazendo quantas carreiras você quiser Eu fiz 20, tá? Que eu não queria uma coisa muito grandona Mas você pode crescer até o seu novelo acabar Mas eu não quis muito exagerado, não Pra finalizar, quando você terminar todas as carreiras que você quiser fazer Aí você corta o fio Puxa E a gente vai finalizar isso aqui Vou puxar esses dois fiozinhos pra dentro ali da peça, tá? Pro avesso Puxo por alguns pontinhos ali pra prender Depois eu pego só um fiozinho deles Se você estiver trabalhando com um fio só, aí você parte ele no meio com a ajuda da pontinha de um alfinete Abre ele no meio e dá um nozinho e corta a ponta Depois disso, meu amor Está pronta Duas horinhas pro iniciante em crochê consegue fazer esse presentinho, esse projeto Pra quem tem mais prática, com certeza consegue fazer bem mais rápido E olha a cara de feliz da pessoa que ganhou presente antes mesmo do dia das mães chegar Eu espero muito que vocês tenham gostado, me conta se vocês gostaram desse tutorial facinho de crochê aqui no canal Que eu trago mais, eu também sou iniciante no crochê Mas já dá pra passar algumas coisas pra vocês aí que eu já aprendi Avalie esse vídeo, comenta aqui embaixo E eu te espero lá no blog modemodes.com E também lá no Instagram, arroba Desi Modelista Beijo, feliz dia das mães E também lá no Instagram, arroba Desi Modelistas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri